Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre indução magnética, mas para poder entender indução, primeiro a gente tem que entender o que significa fluxo magnético. Então, imaginem uma região que tenha um campo magnético todo apontando para lá, igual essas linhas verdes que eu desenhei aqui. E imaginem que a gente tem uma espira, que é esse laranjinha, nessa região, ela está imersa nessa região. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, está existindo ao mesmo tempo, imagina que isso é 3D. Para eu saber quantas linhas desse campo conseguem passar por dentro da espira, ou seja, atravessar a superfície da espira, eu preciso saber em que orientação essa espira está em relação a esse campo magnético. Então, por exemplo, para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos imaginar que esse campo estivesse todo saindo da folha e indo em direção a vocês. Então, estava aqui, todos aqui nessa direção. E imaginem que o meu anel seja a espira. Se ele estiver assim, todas as linhas que estão na região onde ele está passando, vão estar passando por dentro da espira. Agora, se ele estiver inclinadinho, menos linhas vão conseguir passar aqui dentro. E se ele estiver totalmente perpendicular, nada vai conseguir penetrar na parte de dentro dessa espira, na superfície dessa espira. Então, essa inclinação precisa ser levada em consideração. E é isso que vai ser medido por esse ângulo θ. Então, a hora que a gente for definir o fluxo magnético, que seria essa grandeza proporcional ao número de linhas de indução que atravessam a superfície da espira, a gente vai ter que levar em consideração a área da espira, que quanto maior ela for, mais linhas vão conseguir passar, o valor, a intensidade do campo magnético que essas linhas de indução estão representando, e também esse ângulo θ, que vai ser medido como o ângulo formado entre o campo, então, entre as linhas de indução, e um vetor que seja perpendicular à superfície da espira, ou no caso do anel. Então, imagina, se a gente considerar esse caso, o vetor normal estaria para cá, enquanto se ela estiver assim, ele vai estar para cá. Tudo bem? Entenderam a diferença? Então, isso é que vai definir o fluxo magnético. E ele vai ser medido em uma unidade nova, que é chamada de Veper. Então, o símbolo é WB, no sistema internacional. Ok? E por que a gente precisava entender o fluxo para poder entender a indução magnética? Então, qual é a ideia agora? Imaginem que a gente tem uma espira, que é essa que eu desenhei em marronzinho, e um ímã. Na situação em que ambos estão parados, a gente vai ter um determinado número de linhas de campo do ímã, que seriam essas rosas, atravessando a espira, certo? Nessa situação. Então, está todo mundo paradinho. Caso a gente comece a aproximar o ímã, o que vai acontecer com o fluxo magnético? Ou seja, o que vai acontecer com a quantidade de linhas que atravessam a espira? Vai aumentar. Então, aconteceu uma variação no fluxo. Começou a passar mais linhas de campo por dentro da espira. Isso faz com que o fluxo magnético aumente, certo? Só que a gente pode pensar mais ou menos assim. Entre muitas aspas, tá, gente? É como se a espira não quisesse que o fluxo variasse ali dentro dela. Então, ela vai gerar uma corrente induzida para criar um campo magnético que compense a variação desse fluxo. Então, o que vai acontecer? Se aumentou o tanto de linhas entrando na espira, o que ela vai fazer? Tentar diminuir. Para ela diminuir, a gente vai ter que lembrar lá da regrinha da mão direita, lembra? Ela quer gerar um campo que faça diminuir. Então, ele tem que ser contrário ao campo que estava aumentando ali dentro. Então, ele tem que ser para lá. Para que isso aconteça... Imagina 3D, tá, gente? Para que isso aconteça, tem que passar uma corrente no sentido dos dedos. Então, para vir um campo para cá, a corrente tem que fazer isso daqui. Então, a corrente induzida vai estar aqui. Isso vai ser a corrente induzida. Por isso, o fenômeno chama-se indução magnética. A simples variação do fluxo faz com que surja uma corrente elétrica ali para tentar compensar essa variação. Tudo bem? Então, sempre que varia fluxo, surge uma corrente induzida e, por consequência, se tem corrente, tem diferença de potencial. Se a gente medisse a DDP aqui nas duas beiradinhas da espira, a gente ia obter uma DDP induzida, que é basicamente isso que eu anotei aqui embaixo, que é a lei de Faraday. É chamada de força eletromotriz induzida, mas é uma diferença de potencial, é medida em volt. E se a gente fizesse o contrário? Se a gente afastasse o ímã em vez de aproximar? Se a gente afasta nessa mesma situação, afastei o ímã, vão passar menos linhas entrando dentro da espira. Entrando dentro foi feio, não é? Vão passar menos linhas nesse sentido. Então, o fluxo, agora, em vez de aumentar, igual era no caso anterior, ele está diminuindo. Se o fluxo diminui, o que a espira vai fazer para compensar? Então, ela vai ter que criar um campo fazendo aumentar de novo para continuar normal. Então, agora o campo vai ter que ser entrando. Então, os nossos dedos, nessa situação, na regra da mão direita, vai fazer o sentido contrário. Então, nessa situação, a corrente vai fazer isso aqui. Certo? E o por não querer, que varie, é que existe um menos aqui nessa fórmula. Isso a gente chama de lei de Lenz. Então, a força eletromotriz induzida vai surgir sempre no sentido de compensar a variação do fluxo. Então, é sempre contra a variação do fluxo. E afastar e aproximar não é o único jeito de variar o fluxo. Então, vamos voltar naquele nosso exemplo do anel. Imagina que tem várias linhas de campo entrando aqui da folha na direção de vocês. Aí, minha espira estava aqui. Estava passando uma certa quantidade de linhas ali dentro. Conforme eu vou virando essa espira, vai passando cada vez menos linhas ali dentro. Então, está variando o fluxo. Então, se eu tiver uma espira fazendo esse movimento, vai estar surgindo uma corrente nela, porque vai ter que compensar essa diminuição. Aí, nesse ponto, estaria passando zero de campo dentro dela, né? Está totalmente perpendicular. E se eu continuo girando, aí vai acontecer o contrário. Ele vai começar a aumentar o tanto de fluxo que está atravessando ela. Então, vai acontecer o contrário. Então, se eu tiver uma espira que está girando sem parar, fazendo isso... Opa! Tem hora que a corrente vai estar para um lado, tem hora que a corrente vai estar para o outro. Dependendo se está na parte em que o fluxo para cá diminui, ou se está na parte em que o fluxo aumenta. Entenderam? Basicamente é isso. E existem vários jeitos de variar o fluxo para acontecer a indução magnética, mas conforme vocês forem fazendo os exercícios, vocês vão descobrir, ok?